Olá, ser de luz! Seja muitíssimo bem-vindo de volta aqui ao podcast Café com os Anjos. Aliás, de volta? Não, se essa for a tua primeira vez aqui, bem-vindo! Muitíssimo bem-vindo! E se não é a tua primeira vez, claro que eu vou te dar as boas-vindas novamente aqui a essa tribo, a esse podcast que eu preparo com tanto amor e carinho pra vocês. Que bom te ter aqui comigo, espero que você esteja aí com o teu café. Eu particularmente me esqueci de pegar meu chá hoje, então vai ser um podcast sem água. Vou ficar rouca, mas tá tudo bem. Inclusive, esse podcast agora, a partir desse episódio, vai começar a estar disponível também no YouTube, gente. Olha que maravilha! Vamos expandir o meu canal no YouTube, inclusive, que era em inglês. está se tornando agora um canal bilíngue, então vocês vão encontrar também conteúdos em português agora pra vocês por lá. Olha que coisa boa, gente! O coração da Tia Mari aqui, ó, depois que eu falo, é muito amor, viu? Então, olha, se agora você quiser também ouvir o podcast, assistir, na verdade, o podcast lá no YouTube, você é mais que bem-vindo também. Mas lembra, lembra! Se inscreve, tá? Se inscreve no canal no YouTube, se inscreve aqui no podcast também, pra você não perder nenhum episódio. De qualquer das maneiras, hoje nós vamos falar, na verdade, sobre um papo um pouquinho mais sério aqui. Na verdade, tudo que a gente fala aqui é pra ajudar a gente, pro nosso conhecimento, pro nosso crescimento, pra nossa consciência, pra melhoria do nosso ser. Mas esse é um papo, é algo que está acontecendo, na verdade, bastante nesse momento, que está sendo globalmente falado sobre isso. Me mandaram uma mensagem, quem me mandou, na verdade, foi a Aninha. Ela provavelmente vai ouvir esse episódio. Aninha, querido, um beijo pra você. Obrigada, viu? Pela sugestão. Ela me mandou, então, um pedido pra eu falar sobre isso. E eu estou aqui sentadinha agora pra atender esse pedido dela. E eu achei realmente bem válido e bem importante falar sobre isso nesse exato momento. Podem me mandar também sugestões, tá, gente? Sempre que vocês quiserem saber de alguma coisa, tiver alguma dúvida, me manda. Que eu vou gravar um podcast, sim, pra ajudar vocês. Ou então, quem sabe, no mínimo, vou fazer um post pra falar sobre isso pra você. Tá? Às vezes demora um pouquinho, mas eu faço, eu não esqueço, não. Tá bom? Então, eu vou falar sobre isso. Na verdade, não sou eu que estou falando sobre isso. Não é o meu ponto de vista, não é nada disso. Tá? Como vocês já sabem, né, quem tá aqui, quem já me conhece ou quem não me conhece ainda, eu sou um canal angélico, né? Eu faço canalização dos anjos, da energia deles. Tá? E eu não queria tirar nada de mim aqui pra responder a vocês, porque não cabe a mim. Eu não sei nada disso. Então, eu me sentei aqui e eu canalizei. Quem apareceu, na verdade, foi o arcanjo Raziel. Eu tenho recebido ele bastante nesses últimos dias. Ele é um anjo que vem sempre pra trazer algum ensinamento. Tá? Então, por isso, na verdade, que ele apareceu pra falar com a gente sobre isso. Sobre o coronavírus. Eu falei já que era sobre o coronavírus, gente? Eu não me lembro. Mas eu já falei aqui no início do episódio. De qualquer maneira, nós vamos falar sobre o coronavírus que tá acontecendo aí globalmente. Né? Um ponto de vista mais espiritual, mais angélico, mais energético dessa questão. Então, o arcanjo Raziel é que apareceu pra falar sobre isso. Eu fiz algumas perguntas, ele respondeu. E eu vou, então, ler e falar sobre o que ele me passou com relação a essa energia. Isso que tá acontecendo agora e que, como eu falei, é uma coisa global. Não tem como fugir. Se vocês ouvirem barulhinho de papel, é por causa do papel, porque eu tive que anotar, né? Claro, tudo que ele me falou, porque eu também não consigo lembrar de tudo. Então, tá tudo escrito aqui. E eu vou lendo e falando sobre isso pra vocês. Tá bom? Então, senta aí, pega teu café, pega teu fone de ouvido. Vamos falar, então, sobre o coronavírus. Do ponto de vista antigo angélico. Tá? Então, olha só. Ele começou falando assim pra mim. Esse é um momento onde acontecem chamadas para a união de todos os seres. Para a consciência coletiva expandida. Tá? Assim é com todas as catástrofes biológicas e naturais. Oportunidade de união. De se ter consciência que todos os seres são um. Olha que coisa feita, gente. Ele estava me mostrando que não só essa questão do vírus está atingindo globalmente. Está se falando globalmente. Na verdade, o objetivo disso, que isso carrega, é trazer a união e a expansão de consciência do planeta em si. E não só o vírus é que está fazendo isso. Também catástrofes naturais fazem isso. Trazem mais consciência. Trazem mais união e conexão entre todos os seres. Porque é exatamente o que ele falou aqui pra mim. Ele falou assim. E eu achei interessantíssimo porque eu já tinha ouvido falar algo sobre isso. Mas vindo, na verdade, do arcângel Metatron. Que não fui eu que canalizei. Mas o Hazel falou quase a mesma coisa. Que é, que eu achei lindo, na verdade, isso que ele falou. Que é, o vírus, ele não escolhe o país, a raça, a cor da pele, a religião da pessoa. Ele simplesmente afeta o ser. Ou seja, é uma transcendência energética das barreiras e das limitações que a gente tem colocado entre nós. Das limitações que a gente coloca entre os seres. Das diferenciações que a gente faz entre uma coisa e a outra, uma pessoa e a outra. E como ele falou, isso é um ensinamento. Pra que a gente veja e entenda que não adianta você achar que você é melhor que tal pessoa, que tal coisa, que tal raça, que tal lugar. Porque não é, você não tá tão, você não tá mais protegido de pegar um vírus do que uma pessoa que mora na África, uma pessoa que mora na China, uma pessoa que mora na Austrália. Do que um branco, um negro, um amarelo, o que for. Você não tá imune. Então, é uma consciência que ele traz, e eu achei interessantíssimo essa análise, de que realmente é uma forma de mostrar que somos um. Que não tem como fugir. Que a gente tá todo mundo, tudo conectado. Não somos uma coisa só. E eu achei muito bacana ele comentar sobre isso. O objetivo desses acontecimentos globais é realmente uma expansão da consciência. É trazer as pessoas em união. Então, eu perguntei assim pra ele. Eu falei, mas por que a China? Por que que tá lá? Por que que o epicentro, o início disso tudo, aonde tá mais essa energia é na China. Porque é a China em si. E ele falou assim, a China é um dos locais no mundo com menor consciência com relação ao próximo. E o que eu quero dizer com o próximo é tudo e todos. Com relação ao ambiente, com relação aos animais, a todos os seres. Por conta dessa vibração mais baixa que existe por lá, foi então ali que isso se desenvolveu. Então, foi o que ele falou. Ele falou devido, o que ele estava me falando, ele tá até falando aqui agora. Devido à quantidade de pessoas que existem lá e ao nível vibratório da consciência desse número tão grande de pessoas. E isso surgiu, se desenvolveu naquela região. Poderia ter sido em outro lugar, mas foi lá porque a concentração energética da desconsideração, da falta de consciência com relação aos outros seres, aos animais, com relação à natureza, com relação à sustentabilidade, isso tudo, essa falta de consciência por acontecer num grupo maior, num número maior de pessoas, intensifica a energia naquela área. E portanto, por essa energia ser mais intensa, ela fica mais favorável a se desenvolverem esses tipos de problemas. Espero que vocês estejam entendendo aí, gente. Enfim, depois eu perguntei então pra ele. Existe algum perigo mais global com relação a isso? Um perigo mesmo? E ele falou assim, às vezes eles puxam a orelha. Ele falou assim, perigo é uma palavra puramente humana. Aos nossos olhos tudo é divino. Existe sim uma possibilidade de crescimento das pessoas afetadas, caso essa energia seja alimentada com medo e desespero. Atenção aqui, hein, gente. A possibilidade existe porque existem todas as possibilidades infinitas do que pode acontecer. Todas elas existem. Como ele falou, existe sim. Existe a possibilidade de acabar em duas horas esse vírus. E existe a possibilidade dele crescer e expandir. O que é que vai fazer a diferença nesse crescimento e nessa energia, nesse vírus afetar mais pessoas? A alimentação global do medo e do desespero. Por isso que ele está falando da união. Porque aqui, essa questão, como eu falei, não é uma coisa de uma pessoa, de um grupo de pessoas. É uma coisa global. Então, quanto mais globalmente houver a intensificação do medo e do desespero, mais forte vai ficar essa energia. Tá bom? Então, ele continuou falando assim. Veja, tudo é criado e co-criado por todos os seres. A responsabilidade não é de uma pessoa, de um grupo ou de um país. É de nós percebermos e entendermos que somos um. Que da mesma forma que tem um chinês agora sofrendo afetado por isso, também afeta a nós. Porque nós também somos da mesma vibração. Nós somos a mesma coisa. Então, o objetivo disso é a consciência da união do ser como um só. E como ele falou, não adianta responsabilizar. Ah, isso é culpa dos chineses. Isso é culpa do fulano e do ciclano. De porque fizeram isso e aquilo ou não. A responsabilidade da mudança dessa energia agora é de um todo. É do ser como um. Tá? E foi aí, então, que eu perguntei pra ele. Então, isso foi algo planejado por alguém? Foi de propósito que esse vírus foi criado e espalhado? E ele falou assim. Como falei anteriormente, não existe qualquer alteração energética positiva. Julgar e apontar o dedo para onde está a culpa. Mais uma vez, isso alimenta a energia, dá poder a ela. Alimenta a raiva, o julgamento e busca a retirada da responsabilidade individual de cada ser numa situação como essa. Ou seja, o que ele tá dizendo? Gente, como ele tinha falado. A gente ficar aqui buscando aonde é que tá a culpa, quem é que criou, aonde é que surgiu, de que forma surgiu. E ficar apontando o dedo e ficar julgando. Isso tá alimentando ainda mais essa energia. Tá fortificando isso com o que? Com raiva, com julgamento, com a retirada. Como ele mesmo falou, você tentar encontrar um culpado, tá retirando a tua responsabilidade com relação a isso. A tua responsabilidade com relação a alteração energética, pra que isso se modifique. Tá entendendo? Como ele falou, você encontrar o culpado, você entender da onde é que veio, não tem poder de alterar positivamente isso. Então é indiferente saber nesse momento quem foi que criou, onde é que foi que criou, de que forma apareceu isso. É indiferente porque a energia já está criada, não é buscar onde tá o problema, não é buscar da onde veio o problema, mas é buscar o que é que eu posso fazer como um indivíduo e como um todo pra que isso seja alterado. Olha, ele falou aqui, o que é importante saber aqui é que sim, o ser humano tem total responsabilidade pelo surgimento dessa energia. E tem também total responsabilidade pelo cancelamento dela, o ser humano, eu, você, os chineses, os portugueses, os australianos, os americanos, galera toda. Todo mundo tem responsabilidade com relação a alteração dessa energia, ao cancelamento dessa vibração, tá? Esse problema surgiu por conta do ser humano, por um problema do ser humano, foi o ser humano que criou isso. Indiferente de que forma tenha sido criado, indiferente se isso surgiu através de animais, indiferente se isso surgiu em laboratório, indiferente, indiferente, como ele falou, não tire a responsabilidade de você. Indiferente teve ação humana pra que isso fosse desenvolvido. E se teve ação humana significa que teve uma ação do ser como um todo, porque como eu falei, uma coisa que um chinês faz é nós, é eu também, somos um. Tá? Então você aí também tem esse poder e essa responsabilidade de fazer algo e de alterar essa energia. Aí eu perguntei pra ele, continuei aqui o bate-papo com ele, e falei assim, podemos esperar e nos preparar para o pior? E aí ele puxou minha orelha, ele falou assim, por que não perguntar? Podemos nos preparar e esperar pelo melhor? Olha pro chãozinho de orelha, gente. Ele fala, lembre-se que toda e qualquer palavra, sentimento e pensamento está aumentando essa vibração. Então você tá falando que é pior? Que você tem que se preparar? Você já tá esperando o pior, você tá aumentando. Você tá cocriando. Você tá fazendo com que isso seja verdade. Não se prepare para o pior, e isso na verdade é válido pra tudo na tua vida, nem só pra isso. Não se prepare para o pior, porque você se preparar para o pior, você está criando o pior. Então se prepare para sempre, para o melhor. Tá? Aí eu perguntei de novo pra ele, vamos lá. A entrevista. Eu perguntei, e o que é que nós podemos então fazer com relação a isso? Como é que a gente pode então alterar e fazer, colocar em prática esse nosso papel, nessa responsabilidade? E ele falou, alterar a energia de forma responsável e consciente. De forma coletiva. Um, ele tá dizendo, primeira coisa a se fazer, primeira coisa mais importante aqui, não alimentar o medo ao redor disso. Não alimentar o medo, não tenha medo, tenha consciência, ok? Eleva tua vibração, expanda tua consciência e compreenda, sem medo. Dois, por que Mário? Porque o medo tá alimentando, tá dando mais força, pra isso espalhar, pra isso ficar mais forte. Então não alimente o medo. Eles, ele, os anjos estão falando isso pra você. Não é preciso ter medo, não alimente o medo, porque o medo está cocriando. Dois, aumentando essa vibração, através do envio de luz, prateada ou dourada. Ou cristalina, ele tá falando, para todos os cantos do planeta. Ou seja, você vai fazer o teu papel. Você vai começar a visualizar o planeta Terra todo encoberto por essa luz. Aí você escolhe ver o que faz mais sentido aí pro teu coração. Luz dourada, luz prateada, luz cristalina. Seja qual for, o que tiver aí naquele momento. Você vai visualizar o planeta todo tomado por essa luz, por essa energia. Você vai levar essa luz, essa energia para todos os países. Visualiza isso. Tira ali cinco minutos do teu dia pra fazer isso. Ele fala assim, quanto mais pessoas fazem isso, maior é a transformação. Porque está sendo mandado mais energia positiva. Mais luz, em vez de medo. Ok? Estão entendendo? Como ele diz, lembre-se do seu papel. Do seu papel. Ok? Você não está imune a isso. Ninguém está. Então você tem o papel também de transmutar essa energia. Como ele fala, essa energia está ganhando força. Então ajude a tudo e a todos fazendo o seu papel. E ele fala, mais uma vez eu digo. O aprendizado da união. União. Ok? Somos um. Temos todos responsabilidade uns com os outros. Ok? Lembra disso. E ele até falou, isso é um processo de expansão de consciência global. Isso leva a uma expansão de consciência do ser. Do ser humano. Mas é só se você tomar essa responsabilidade de sentar e fazer isso. Porque se você não fizer, você não está fazendo nada. Ok? Você só está provavelmente alimentando a energia para aquela cresça. Então bloqueie a energia de crescer e transmute a energia em algo bom para que ela cesse. Através dessa luz que você vai então enviar. Ok? Porque se você faz, eu faço fulano, ciclano e a gente começa a fazer isso de uma forma mais global. Isso vai ser, então, transformado. Ok? Ok? Ai Mari, mas... Ai, poxa, mas não é todo mundo que está ouvindo esse teu podcast. Só que não, né? Só está aqui no Brasil. Enfim, nha 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 nha, nha 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 nha. Vai ficar no mimimi? Vai ficar no mimimi? Então, você não vai fazer? Não? Só porque você acha que não vai valer a pena? Que não faz diferença? Olha, presta atenção nisso. Como eu falei, presta atenção, porque eu não sou a única que estou fazendo isso. Não sou só eu que estou me conectando com anjos, com seres de luz, com o universo, para entender essa energia. Ok? Então isso está assim, ele está até dizendo agora, e não se preocupe com isso, porque isso está sim sendo levado para os quatro cantos do mundo. Da forma que for, na língua que for, ok? Então faça o seu papel. Sinta-se responsável, tá? Pelo planeta, pelas pessoas, pela tua raça humana, ok? Ai, ele está falando aqui. De forma individual, não cultive o medo espalhado por aqueles que não têm consciência. Evite contato com essa... Ah, ok, agora que entendi, desculpa. Ele está falando aqui. Primeiro a gente faz aquilo da luz de uma forma global, de uma forma consciente, não é? Como um todo. Porém, tem coisas que você pode fazer também individualmente para você. Para você se proteger, para você se ajudar com relação a isso. Então, por isso que ele fala, de forma individual, um, não cultive o medo que está sendo espalhado por quem não tem essa consciência, por quem não ouve esse tipo de mensagem, esse tipo de podcast, por quem não está nesse processo ainda. Não cultive o medo que eles espalham, ok? Evite o contato com esse tipo de energia. Como Mari. Para de ficar a cada cinco minutos olhando as notícias para ver se já chegou na cidade do teu vizinho, na tua cidade vizinha. Tá? Para de ficar falando sobre isso. Para de ficar buscando sobre isso o tempo inteiro. Porque essa busca, tudo que está sendo produzido em massa, a maioria das notícias que estão sendo produzidas em massa com relação a isso, estão levando a energia de medo, estão levando a energia de desespero. E isso só está intensificando. Então, você como um ser consciente de luz, um ser espiritual, tem a capacidade de alterar isso de forma global, com pessoas do mundo todo, e tendo sempre consciência de não estar buscando. Intensificar isso através da tua busca. Porque quando a gente vai ver notícia, quando a gente começa a falar sobre isso, é uma escolha sua. Então, tenha consciência disso. Ok? Outra coisa que você tem que fazer de forma individual. Seja luz, paz e amor a tudo e a todos à sua volta. Irradie vibração positiva. Irradie amor. Irradie luz. Não se permita permanecer, principalmente nesses momentos, que tem esse tipo de energia, não se permita permanecer em vibrações baixas. Tenha muito essa consciência. Se você está ouvindo aqui o podcast, é porque você já tem, de alguma forma, uma certa consciência na tua caminhada espiritual. Então, tenha ainda mais consciência, principalmente nesse momento, de não estar se colocando em vibrações baixas. Porque isso vai te igualar a essa vibração. E você tem que estar, nesse momento, numa vibração mais elevada. Você tem que ser luz para que você possa se fortificar. Tá bom? Então, aumente, terceiro, aumente sua vibração para se proteger e para não se afetar. Tá? Você tem que trabalhar na tua energia e na tua vibração para que você seja essa luz. Então, além de você visualizar luz dourada, prateada, cristalina, ir pelo mundo, pelos países todos, quando estivesse tocando todas as pessoas, em cada cantinho do mundo, você vai visualizar essa mesma luz entrando dentro de você e fluindo em cada célula do teu corpo. Tá? Isso vai te ajudar a se manter protegido e forte na tua energia. Ok? Então, visualize essa mesma luz, como eu falei, fluindo dentro de ti. E lembre-se. Tá? Isso aqui encerra a mensagem dele. Lembre-se. Você faz toda a diferença. Você faz toda a diferença. Porque enquanto a gente pensar que eu sou só eu, tá todo mundo vibrando no medo e só eu tenho a consciência aqui, só eu é que vou ficar enviando luz. Enquanto você tiver esse tipo de pensamento, nada vai mudar. Nada. E isso vale pra muitas outras coisas com relação ao mundo, à natureza. Você tem o teu papel. Mesmo que o mundo inteiro esteja contra, mesmo que o mundo inteiro esteja no medo, você pode ser a luz. Você faz toda a diferença, como ele falou. Você pode ser. Só você sozinho tem a capacidade de alterar isso tudo. Só você. O que depende é a tua dedicação, é a tua responsabilidade, é a tua consciência, é a tua fé. É o quanto que você acredita nisso. Então tenha uma consciência, esse é um momento, como ele falou, um momento de consciência global, de consciência coletiva, expandida, de união. Então, sinta-se responsável pelos outros, porque você consegue ajudar a todos, assim como todos podem te ajudar também. Então, responsabilize-se, principalmente nesses momentos, pelo envio de luz e de amor e de transmutação e de alta vibração, principalmente, claro, quando você fizer esse envio, principalmente focar na China, óbvio que lá é que está o epicentro disso. E faça isso pra você também, mas tenha essa consciência de estar, principalmente, nesse momento, buscando cada vez mais elevação da tua vibração. Porque quando você eleva a tua vibração, a tua consciência expande. E quando a tua consciência está expandida, você entende de uma forma muito profunda da responsabilidade que você tem para com o planeta, para com o mundo, para com todas as pessoas. Porque você consegue, de consciência expandida, entender que você é um. Que somos só uma coisa, nós todos somos uma coisa só. Que o egoísmo e o lavar as mãos e o tirar a responsabilidade das costas e o julgar os outros não vai te levar para lugar nenhum. Não vai mudar essa energia, não vai alterar o que está acontecendo. A única coisa que vai alterar o que está acontecendo nesse momento com relação a esse vírus é a consciência de cada pessoa, é o envio de luz, o quanto de luz a gente está enviando para o mundo, o quanto de amor a gente está enviando para o mundo, o quanto de cura a gente está enviando para o mundo, o quanto a gente tem a consciência e a capacidade de aumentar nossa vibração. Então, isso é que vai fazer mudar. Então, se você tem essa consciência e quer que isso seja alterado, entende que você tem sim todas as capacidades de fazer isso, que cabe a você fazer isso e que cabe a mim também, que cabe a todos nós fazermos isso. A partir daí é que essa energia vai poder começar a transmutar. Aliás, já está sendo transmutada, porque, como eu falei, está sendo falado sobre isso também através de outros canais, outras canalizações que acontecem por outras pessoas em outros países, em outras línguas. E essa mensagem está sendo espalhada. Então, não se preocupe, como eu falei, não pense que você é uma gotinha só no oceano, porque você, sendo essa gotinha no oceano, tem o poder de transmutar o oceano inteiro. Ok? Entenda isso. Se você faz parte do oceano, ok? Entenda isso. Tá bom, ser de luz? Enfim, é isso. Já deu aqui o nosso podcast. Já faz meia hora, praticamente, que a gente está aqui conversando. Eu espero que você tenha gostado, que isso tenha te trazido um pouco de clareza, que isso tenha te trazido um pouco de compreensão sobre esse momento, sobre essa questão. E, na verdade, como eu falei, como ele falou ali no início, que, na verdade, tudo o que acontece, que atinge de forma global, queimadas aí, né? Na natureza, problemas naturais, tudo isso é sempre visando essa união do ser e a expansão da consciência global. Quando acontecem esses problemas, é nesses momentos que as pessoas acabam se unindo, acabam decidindo orar e rezar e fazer o que tem que fazer. Então, é por isso que está precisando muito disso. E isso faz parte do nosso crescimento. Isso faz parte da elevação da vibração do planeta. É natural esses processos. Mas saiba que eles só irão nos ajudar a elevar e a chegar num lugar maior, num lugar melhor, numa consciência mais expandida, se nós fizermos o que a gente tem que fazer. Se nós fizermos a nossa parte. Tá bom? Então, faça a sua, que eu vou fazer a minha. Vamos ter consciência, vamos ter responsabilidade e vamos entender de uma vez por todas que somos um. Tá bom, Ser de Luz? Espero que você tenha gostado, então, do podcast de hoje. Você faça o favor de ir lá no meu Instagram, marimolinavidolística. Vai lá, me manda uma mensagem e me diz o que você achou desse episódio de hoje. Se te ajudou, se você gostou, se você gosta que eu fale sobre esses temas, se você gostou desse tipo de episódio. Como eu falei, se tiver mais coisas que você está querendo entender, me manda que eu vou adorar perguntar para os anjos sobre isso e trazer isso para vocês. Então, você faça o favor de ir lá me contar se você gostou do episódio de hoje. Tá bom? E compartilha também. Pode compartilhar. Manda aí para todo mundo, para a tia, para a avó, para os papagaio, para os cachorros, para todo mundo. Tá bom? Compartilha isso para a gente. Como eu falei, nós precisamos de mais e mais pessoas conscientes enviando esse amor, essa luz, essa cura, essa vibração alta para o planeta. Então, lembra, você tem esse papel também. Fique bem que os anjos, então, te abençoem imensamente, te protejam de todo mal, porém, com consciência, porque eles não conseguem fazer nada se você não deixar e não quiser. Atenção. Mas fique bem, tá bom? Que a tua semana seja iluminada e pode ficar tranquilo, vai ficar tudo bem se você quiser. A gente tem que querer e a gente tem que agir. Tá bom? Um beijo enorme no teu coração, então, ser de luz. E a gente vai se falando. Ok? Até a semana que vem, no próximo episódio do Café com os Anjos. E namastê.